Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está na Suíça. Além de discursar no evento principal do Fórum Econômico Mundial, Temer também participa de um jantar de trabalho oferecido pela organização e deve manter encontros bilaterais com líderes políticos e empresariais durante a viagem. Nós vamos acompanhar a chegada do presidente na reportagem de João Pedro Neto. O presidente Michel Temer chegou aqui em Zurique, na Suíça, para participar da 48ª edição do Fórum Econômico Mundial de Davos. O Brasil não era representado pelo presidente da república, nesse que é considerado um dos principais eventos globais desde 2014. Na chegada à Zurique, Michel Temer falou sobre a expectativa para a participação no encontro. Os encontros mesmo que eu tenho são todos de natureza empresarial e o que eu pretendo fazer é mostrar na minha fala, no meu discurso, o que é o novo Brasil. É isso que nós vamos fazer. Nossa esperança aqui é que os investidores que aqui estejam se interessem cada vez mais pelo Brasil e possam levar capitais para lá. O presidente disse ainda que o governo busca um crescimento de 3% para a economia brasileira neste ano. É complicado dizer desde já, né? Pelo 2,5% para frente não há dúvida. Alguns falam até em 3,5%. Vamos ficar nos 3%. A participação do presidente no Fórum acontece nesta quarta-feira, segundo dia do encontro, quando discursa no auditório principal do evento a convite da organização. Vai falar sobre o cenário político e econômico no Brasil e deve destacar a retomada do crescimento e a melhora de indicadores econômicos como resultado das reformas que o governo vem implementando. Michel Temer também deve reforçar ao público internacional o compromisso com a reforma da Previdência e apresentar a investidores as oportunidades de negócios no programa Avançar Parcerias de Concessões e Privatizações do Governo Federal. O Fórum reúne todos os anos no inverno suíço lideranças políticas, empresários e membros de organizações internacionais e da sociedade civil para tratar de economia e outros temas como geopolítica, meio ambiente, inovação e tecnologia. Essa edição deve ter número recorde de participantes. São esperados mais de 3 mil convidados, incluindo cerca de 70 chefes de Estado e de governo de todas as regiões do mundo e quase 2 mil grandes empresários e investidores. De Zurique, na Suíça, João Pedro Neto para a TVNBR. Além do presidente Michel Temer, a delegação brasileira conta com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, da Agricultura, Blairo Maggi e ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O presidente da Petrobras, Pedro Parente e Wilson Ferreira Júnior, presidente da Eletrobras, também vão participar do evento em Davos. A costa brasileira é repleta de paisagens naturais de tirar o fôlego. Duas delas, o arquipélago de Abróleos e a Costa dos Corais, são alvo do projeto Terra-Mar, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e que está promovendo oficinas para conhecer os problemas e processos da gestão das águas nessas regiões. Os detalhes você acompanha aí na reportagem. Vem aí o oitavo Fórum Mundial da Água. As oficinas são uma forma de unir estados, municípios e entidades de preservação para que juntos possam diagnosticar problemas e possíveis soluções para a questão da água. O foco está nas regiões de Abróleos, que vai da Bahia até o Espírito Santo, e na Costa dos Corais, que vai de Alagoas até Pernambuco. A ideia é preservar os recursos naturais das áreas costeiras marinhas para garantir água em quantidade e qualidade. A água tem sido entendida como recurso, como recurso hídrico e ela fomenta vários processos econômicos. A questão é que esses processos econômicos, se não forem realizados de forma sustentável ou de forma que respeitem esses processos ecológicos, eles podem gerar impactos que vêm para as águas, vêm para as bacias hidrográficas, que acabam desembocando na área costeira, no mar. Então, não adianta um esforço de conservação na área marinha se não se cuidar, não se olhar para os processos econômicos que estão acontecendo na área terrestre. Entre os problemas que afetam a questão dos recursos hídricos nessas regiões estão o desmatamento, o cultivo da cana-de-açúcar e a falta de saneamento básico. O desafio é promover a gestão compartilhada desses recursos, para que todos os envolvidos assumam responsabilidades na preservação. O projeto procura atuar nesse sentido, que é buscar a vivência local, as boas ideias, as boas ações que já acontecem e como que a gente consegue botar todos os atores responsáveis pela gestão de água juntos, não só os órgãos públicos, mas os órgãos privados e principalmente a sociedade. O Brasil possui quase 8 mil quilômetros de costa, onde vivem cerca de meio milhão de pessoas que dependem diretamente da pesca marinha artesanal. Por isso, a importância da gestão hídrica. A gente tem que lembrar que no Nordeste, 70% até 80%, a pesca é pesca do tipo tradicional. Então, promove o emprego. E onde que ela se instala? Nesses ecossistemas produtivos. Se a gente quiser perpetuar a economia em relação à pesca tradicional, pesca artesanal, a gente vai ter que focar na conservação desses ecossistemas. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, conversou agora há pouco com jornalistas no Palácio do Planalto. Quem acompanhou foi o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa noite para você. Olá, Roberto. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, adiantou à imprensa que não existe um plano B do governo federal em relação à reforma da Previdência Social. A imprensa divulgou nesta semana que o governo poderia trabalhar com a análise e votação da reforma da Previdência Social em novembro, logo depois das eleições deste ano de 2018. Marum descartou essa possibilidade e reafirmou que o governo trabalha com o cronograma proposto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ainda em dezembro do ano passado. Qual que é esse cronograma? Iniciar as discussões em relação à reforma no dia 5 de fevereiro, uma segunda-feira, e depois votar a proposta em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados entre os dias 19, 20 e 21 de fevereiro, logo depois do Carnaval. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, ainda afirmou que, nesta data, em fevereiro, o governo terá os 308 votos necessários para aprovar em primeiro turno a reforma da Previdência Social. Como é uma proposta que altera a Constituição, são necessários dois turnos de votação na Câmara dos Deputados, em cada um deles com 308 votos favoráveis, e depois, caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado. Entre outros pontos, a reforma busca cortar privilégios, igualar as regras para servidores públicos e trabalhadores da iniciativa privada e aumentar a idade mínima de aposentadoria, tanto para homens quanto para mulheres no Brasil. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Muito obrigado aí pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.